O remédio é o mais caro do mundo. A dose única custa quase 9 milhões de reais. A gente tem muita esperança, mas tem que lutar e correr atrás pra ver se consegue. Ouça minha voz, preciso falar pro Laurinha. Dez meses de idade ainda tão pequenininha. Já é uma guerreira, olha o brilho desse olhar. Outra uma rara doença, Laurinha tem que lutar. O diagnóstico é AMI, tá sempre no hospital. A doença é atrofia, muscular espinhal. E é do tipo 1, considerada gravíssima. Da fraqueza muscular e causar paralisia. Laurinha faz um tratamento, toma a dose de espirazes. Remédio que só faz com que a doença se retarde. Mas existe uma cura e eles estão lutando. Mas ela tem que tomar esse remédio antes que passar dois anos. A dose única custa quase 9 milhões de reais. Em duas semanas, uma campanha de arrecadação online Atingiu o valor necessário para pagar a dose única do remédio mais caro do mundo. 9 milhões é a cura da doença da Laurinha. É uma luta contra o tempo pra poder salvar essa vida. Mas se cada um de nós, mesmo com pouco, ajudar. Esse anjo tão lindo vamos conseguir salvar. Ajude com o que puder, qualquer valor será bem-vindo. Os gastos com tratamento e profissionais são altíssimos. Compartilha esse vídeo porque temos esperança. E Deus vai abençoar e vai salvar essa criança. Ajuda essa família. Deposite qualquer quantia. Meu Deus, ajuda esses pais. Salvar a vida da sua filha. Ajuda essa família. Deposite qualquer quantia. Meu Deus, ajuda esses pais. Salvar a vida da sua filha. Ouça a minha voz, preciso falar pro Laurinha. Dez meses de idade ainda tão pequenininha. É uma guerreira, olha o brilho desse olhar. Contra uma rara doença, Laurinha tem que lutar. O diagnóstico é AMI, tá sempre no hospital. A doença é atrofia muscular espinhal. E é do tipo 1, considerada gravíssima. Dá fraqueza muscular e causa paralisia. Laurinha faz um tratamento, toma dose de espiraz. Remédio que só faz com que a doença se retarde. Mas existe uma cura e eles estão lutando. Mas ela tem que tomar esse remédio antes que passar dois anos. Atrofia muscular espinhal, uma doença neurodegenerativa rara. Que pode levar a criança à morte. Entre os sintomas estão perda de peso, atrofia dos músculos e paralisação progressiva. 9 milhões é a cura da doença da Laurinha. É uma luta contra o tempo pra poder salvar essa vida. Mas se cada um de nós, mesmo com pouco, ajudar. Esse anjo tão lindo vamos conseguir salvar. Ajude com o que puder, qualquer valor será bem-vindo. Os gastos com tratamento e profissionais são altíssimos. Compartilha esse vídeo porque temos esperança. Que Deus vai abençoar e vai salvar essa criança. Ajude com o que puder, qualquer valor será bem-vindo. Os gastos com tratamento e profissionais são altíssimos. Compartilha esse vídeo porque temos esperança. Que Deus vai abençoar e vai salvar essa criança. Ajuda essa família, deposite qualquer quantia. Meu Deus ajuda esses pais, salvar a vida da sua filha. Ajuda essa família, deposite qualquer quantia. Meu Deus ajuda esses pais, salvar a vida da sua filha. Ajuda essa família Deposite qualquer plantio Meu Deus, ajuda esses pais Salvar a vida da sua filha Laurinha Em duas semanas, uma campanha de arrecadação online Atingiu o valor necessário Para pagar a dose única do remédio mais caro do mundo Esses ativistas que não quiseram se identificar Registraram o momento em que os pais de Matilde Receberam parte da colaboração Espetáculo, olha que não é qualquer um Que consegue juntar aquela coisa Para tratar a filha Fala gente, tudo bem com vocês? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui As redes sociais dos pais da Laurinha Vou deixar aí o Facebook, o Instagram Deles aí, o Instagram também da Laurinha Para vocês conhecerem mais Saber mais aí do probleminha que ela tem Da doença que ela tem, que é muito grave É uma doença muito grave mesmo E se você não puder ajudar financeiramente Compartilha o vídeo pelo menos Que esse vídeo é espalhe o máximo de pessoas Para poder ajudar a Laurinha Que ela precisa muito Ela precisa muito desse medicamento Ela tem que tomar Antes dela fazer dois aninhos de idade Então o remédio que ela toma aí Que ela está tomando o tratamento que ela está fazendo É apenas para manter Então para a doença não avançar mais Pelo que eu pesquisei Pelo que o pai dela falou para mim Se passar de dois anos Aí não tem cura Aí não tem como ser curado Mas com fé em Deus Para Deus nada é impossível Vai dar tudo certo Quero deixar aqui Um forte abraço Para o pai da Laurinha Para a mãe da Laurinha Para toda a família Aquele beijão para a Laurinha E Deus vai abençoar Já está abençoando Um forte abraço do Dinho Moura Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E Deus abençoar